Uh, 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 canta Foram noites intermináveis Eu só chorava bem Bem numa raudida Minha dor nada me consolava Mas, mas eu sobrevivi Como? Como uma águia solitária E a sorte de novo fez o quê? Sorriu pra mim Deus E Deus me escondeu bem Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou E nem uma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir O quê? Cresceu Mais Mas doeu Doeu Mas eu Eu cresci Como foi que você cresceu? Eu apareci E o poder? E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiço Então declara que tem Tem coisa boa chegando Tem Tem algo acontecendo E não E não importa que eu sofri Oh glória O que importa é que eu 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 sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Declara Tem coisa boa chegando pra tua vida Tem algo acontecendo E não E não importa que eu sofri Oh glória O que importa é que eu Eu sobrevivi 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 Só quem sobreviveu Levanta a mão Para adorar a ele Oh glória Exalta a ele Tem novidade Chegando pra tua vida Então exalta a ele Glorifica a ele Oh Eu aprendi a ganhar Oh glória Oh Mais Mas doeu Doeu Mas eu Eu cresci Como foi Oh Glória É E o que? Que o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiço Declara que tem Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Aqui E não importa que eu sofri E o que? O que importa é que eu Eu sobrevivi Tem, tem, tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não E não importa que eu sofri E o que? Oh Eu Eu sobrevivi Oh glória Sobrevivi Sobrevivi Só quem sobreviveu Levanta a mão e declara comigo Eu sobrevivi Oh Aleluia Aleluia Deixa ele te usar neste lugar O vento não me derrubou O medo não me parou Playback A guerra me feriu mais Mas a experiência Ela ficou Eu Eu não me calei E não vou me calar Enquanto houver fôlego Eu vou adorar Posso até ter caído Aonde? Na guerra Mas caído Oh Eu Eu sei Que este vento Vai passar Também Também sei Que o meu milagre Um dia vai ter Vai ter que chegar Deus Deus conhece A minha história Sabe tudo Sobre mim É O que? O que? Quantas guerras Já venci Levanta a mão e declara E sobrevivi E sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida Ele tá cuidando de ti E sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Confiando Eu sobrevivi Não Não desisti Deus cuida Ele tá cuidando Ele tá cuidando Ele tá cuidando Glória Então declare e profetiza Ele cuida da tua casa Ele cuida da família Ele cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Ele tá cuidando deste ministério Ele cuida até da saúde Ele cuida desta igreja Ele cuida da gente Adore que Ele cuida Exalte que Ele cuida Glorifique Glória Ele que Ele cuida Receba força Receba alegria Receba equilíbrio O são O são de ousadia Glória Glória É neste processo Que Deus vai prover Se prepara Que tá chegando novidade Glória Glória Escuta Deus dá força ao cansado Levanta o caído Ele exalta o humilhado Ele cuida do ferido Enquanto você Adora 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 Então adore que Ele cuida Exalte que Ele cuida Glória 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 Que Ele cuida Glória Que Ele cuida Se alguém perguntar como foi Você vai dizer assim Declara Adorando sobrevivir Confiando sobrevivir Não desistir Deus cuida de mim E sobrevivir Adorando sobrevivir Glória Confiando Confiando sobrevivir Não desistir Deus cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida de mim Ele cuida de mim Ele tá cuidando de ti Oh glória Oh glória Deus cuida de mim Deus cuida Deus cuida Ter intelligente